Senhor presidente, senhoras, senhores, deputados, eu queria também me dirigir a todos os parlamentares, mas ao plenário em particular, porque todos os que vêm aqui hoje da AGU, de todas as carreiras de Estado, interessa esse debate sobre as contas públicas e para onde vai o dinheiro da arrecadação pública. Eu não tenho tempo aqui para debater por que não foi votado ainda as contas do Itamar Franco, do Fernando Henrique, do Lula e assim por diante. E por que que de repente nós vamos votar todas as contas, entende, e para chegar na conta da Dilma, porque tem uma pedalada fiscal. O que eu quero dizer é o seguinte, se fosse para levar a sério o balanço de contas, aqui pelo artigo 26 do ato das disposições constitucionais transitórias, todas as contas deveriam ter sido reprovadas por uma única razão. Está prevista na Constituição a Auditoria da Dívida Pública Brasileira. E a Auditoria da Dívida Pública Brasileira consome 47% de tudo que se arrecada no Brasil. Vai para pagar banqueiros, rentistas nacionais e internacionais. E todo ano se faz um orçamento aqui e se reserva quase metade do orçamento para pagar juros para banqueiros. É o que falta para a máquina pública, para a saúde, para a educação, para o transporte, para a moradia. Mas ninguém fala que nós já fizemos uma CPI nessa casa, que nós propusemos e mandamos um documento para o Ministério Público, mostrando que tem ilegalidades e imoralidades na dívida interna e na dívida externa que se transformou em interna. São 2,5 trilhões de reais. Só de juros vai se pagar mais de 480 bilhões de reais. Mas ninguém discute isso. E quando se chega na hora de dar um aumento para o professor, quando chega na hora de criar carreiras do Estado com estabilidade e remuneração decente e garantir um ótimo serviço público, aí não tem dinheiro. Mas para pagar banqueiro tem dinheiro o tempo inteiro. E os mesmos, e eu quero dizer que os partidos que fazem populismo aqui, que fizeram ajuste fiscal no tempo do Fernando Henrique, que falavam em pauta bomba, criaram o fator previdenciário. Agora vão derrubar o fator previdenciário. Conclui, deputado, a gente terminou o tempo. É só um minuto, presidente. Não, um minuto não tem condição, deputado, porque tem muita gente a discutir aqui. Só conclui a frase, deputado. Que, na verdade, nós temos que discutir as contas públicas, mas antes, auditoria da dívida pública brasileira e o fim dessa transferência de recursos para banqueiros e rentistas, e é por isso que não tem dinheiro para o povo brasileiro. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado.